Esse é um mingau. Ele veio até o plenário para me ajudar a mostrar o que a LESC já aprovou para os animaizinhos de Santa Catarina. Você conhece as iniciativas de proteção animal aprovadas pela Assembleia Legislativa? Essas leis que tiveram origem aqui no Parlamento Catarinense fazem de Santa Catarina um estado que se preocupa com a saúde, a integridade e o bem-estar dos animais. Animais como esse gatinho fofo aqui. Aqui, desde 2023, é proibido divulgar em redes sociais, com fins de entretenimento, imagens que contêm animais em sofrimento, abuso ou até abandono. Outra lei que entrou em vigor em 2024, torna as clínicas veterinárias aliadas no combate aos maus-tratos. Elas devem denunciar, caso seja constatado durante o atendimento, algum indício de agressão ao animal. Já os animais em situação de abandono podem ser atendidos em hospitais veterinários e clínicas privadas por meio de parcerias firmadas com o poder público. Outro grande avanço foi a aprovação da Política Estadual de Controle Populacional de Animais Domésticos. A lei reúne as metas e ações que devem ser adotadas pelo governo estadual, com ou sem os municípios, visando a diminuição do número de animais abandonados nas ruas. Uma dessas metas é a castração. Em Florianópolis, a Diretoria de Bem-Estar Animal, órgão da Prefeitura Municipal, faz esse trabalho. Ao longo de 2023, 7.687 procedimentos de castração foram realizados. A Diretoria de Bem-Estar Animal de Florianópolis tem quatro principais fontes de atuação. O resgate de animais atropelados, oriundos de maus-tratos ou de abandono em via pública. A gente faz o resgate desses animais. A adoção dos animais resgatados e recuperados de via pública. Então a gente faz, tem os animais de canil que a gente atua para doá-los, que eles vivam num lar amoroso. Tem também a castração e o consultório médico veterinário gratuito para quem recebe até três salários mínimos. Essas todas as atuações nossas são diárias de segunda a sexta-feira e resgates em final de semana. No mesmo ano, o Dibéia resgatou 277 animais, entre gatos e cachorros, e possibilitou que 214 deles ganhassem um novo lar. As pessoas que têm interesse de adotar um animal aqui da Dibéia, basta que entrem em contato ou nos façam uma visita presencialmente. A gente apresenta os animais, vê o perfil da família, vê o que busca, para que a gente procure um animal que bata com o perfil da família. Preenchendo a pessoa, então, uma ficha de interesse, a gente entrega o animal na própria residência da pessoa. Além de adotar, é necessário não abandonar. E uma outra lei aprovada pela Assembleia Legislativa tem o intuito de sensibilizar a sociedade sobre o abandono de animais. Chamado de Dezembro Verde, o mês chama a atenção sobre a importância da guarda responsável. Para saber mais sobre as iniciativas de proteção aos animais aprovadas pela LESC, acesse o site alesc.sc.gov.br.